Gente, nós estamos aqui em Aparecida Nós vamos gravar um programa de TV Nós estamos aqui hospedados em uma casa muito legal Olha lá, olha lá Quem nós estamos assistindo Opa, nova Então, aí é o seguinte, deixa eu mostrar um outro detalhe aqui Deixa eu mostrar um pouquinho da casa aqui também Quer ver? Curiçado tá todo dormindo, mas daqui a pouco, na hora que acordar, tá um sol bonito Agora eu vou mostrar o que eu tô falando Os dois motoras, o Anésio Fala, dá um oi aí, Anésio Ontem foi o dia do Osmar E hoje tá aqui Tio Ed, além de motorista também, é mestre cuca, é cara? Masterchef O que vocês estão fazendo aí? Um arroz, um pezinhozinho com bacon, muito sarado O que é essa carne aqui? É pra fazer um macarão E o que é isso aqui, Ed? Um pezinhozinho com bacon, mais sarado mesmo Não, como é que faz o arroz soltinho? Cozinha de um por um, rapaz E eu prestando atenção ainda Quantos anos de... como é que é o nome da empresa? São Francisco, Campo Grande Só 22 aninhos Quinta pica, cara Não, gente, esses aqui são os motoristas do Tradição Eles estão na estrada com a gente E nada melhor do que mostrar pra vocês aqui Os caras, além de cuidar da gente lá na estrada Não cuidando da gente aqui em casa Anésio, e aí? Você foi da Andorinha muitos anos, né? Quantos anos, Anésio? Dez anos Olha só, o Anésio... Só no ônibus rodoviário Só pra vocês saberem O Anésio foi um cara que a gente conheceu ao longo da estrada do Tradição aí Que esse cara traz uma tranquilidade pra gente Uma segurança também Que nem o Ed também traz E a gente se sente feliz, viu? Ao vivo contando pra vocês aqui Dos nossos motoristas E mostrando aqui que eles cuidam da gente em todos os lugares aí Olha, até a cebola do cara Que que é esse, cara? Nem qualquer corte E olha, eu volto então com o vídeo daqui a pouco Pra mostrar como é que ficou Hoje é o almoço, né? Hoje é o que? Domingo, né? Hoje é segunda-feira Ó, você vê que a gente até perde a noção do tempo aqui, gente Porque esses caras aqui cuidam de tudo Eles foram no mercado hoje de manhã Dizeram uma porra, trouxeram tudo lá E é coisa, coisa linda Como é que ficou esse almoço com esses caras? Olha aqui, ó Hein, Osmar? Mas o Osmar fez um bife com pimentão Ficou fantástico Um arroz É, um purê Cara, uma comida de gente grande Você nem gosta de fazer rango quase, né? O cara só pensa em B, O, I, A Valeu! No encontro fica pronto o almoço aqui A gente vai assistindo roupa nova E eu quero mostrar uma coisa pra vocês Eu peguei um paninho ali fora Quero mostrar pra vocês aqui, ó Tanto tempo que eu não pego a minha caixa Porque ela tá tão suja Olha aí, cara do céu Eu vou dar uma limpada Vou desmontar aqui Porque é isso Maypex Armory Vou dar uma limpada Essa aqui é a caixa do tradição Que faz o som Que tem gravado aí Ladrão de beijo E agora a gente tem que dar um tapa, né? Tamo aqui tranquilo Tem que dar uma ajustada Já já eu volto mostrando o almoço Ó, a gente tá assistindo ao Missacra aqui Eu acabei de descobrir aqui O menino mesmo faz o som dele Fica uma mesa de som do lado dele Olha lá a mesa Do lado do Almira ali Muito interessante Ó, aí a garoto-ouro A gurizada acordou Já no esquema Uh É pouca hora do almoço Vou mostrar a boia Calma aí O ritmo de nós Vai na mesa Tá prontíssimo Que bonito isso aqui, cara Eu vou pros bastidores, né? Entendeu? Ó, ele não deixou mostrar ainda Ah, ele quer fazer Mas ele quer fazer o prato do dia dele Tá aí, ele tá sa... Tá aí pra tudo Agora sim Olha nóis Só é nóis chegando Nossos pratos do dia Cara, uma calma Isso aqui é comida campeira Vem Caramba, olha esses caras, meu Bom, vou ter que parar o vídeo aqui agora Acabou Uma brincadeira que eu tenho mais agora O que fazer É... O que fazer Gente, Jaime O que você me diz esse feijão aí, cara? Rapaz Encerro aqui o bate-papo aqui do almoço Estamos tristes É gurizada, tá triste ali Ai... O que é a oficina aqui dele? Garoto de ouro Garoto de ouro, cara É o que é de noventa Noventa, né, cara? Amaro Pérez na guitarra Paulista Machado na gaita E goreiro Machado Picudo Bacudo Valeu, minha gente Um abraço